Em Governador Valadares, a polícia procura quem é o responsável pela morte de um homem de 42 anos morto a tiros dentro da cozinha de casa na noite de ontem, no bairro Jardim Atalaia. Sobre esse crime, a gente conversa ao vivo com o repórter Miguel Brás. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você. Para quem está em casa acompanhando a gente pelo MG Record, segundo o boletim de ocorrência, a vítima é Edmar Ferreira da Silva, de 42 anos. Como dito, esse crime foi registrado na noite de ontem. Segundo o boletim de ocorrência, a filha do homem, de 14 anos, relatou que estava em um dos quartos quando escutou os disparos de arma de fogo e quando a adolescente saiu para ver o que era, encontrou o pai caído no chão da cozinha de casa. Desesperada, a adolescente saiu e pediu por socorro. Testemunhas contaram para a polícia que Edmar não tinha desavenças com outras pessoas e nem envolvimento com crimes violentos. O boletim de ocorrência ainda narra que as testemunhas contaram que a vítima era apenas usuária de maconha. Mas durante os trabalhos, a polícia militar recebeu uma informação que a motivação deste crime pode estar relacionada a uma prestação de serviço na construção de uma cerca realizada por Edmar para uma pessoa que mora no bairro Atalaia e que algumas pessoas supostamente integrantes de uma gangue rival teriam cometido o crime, ou seja, teriam ficado insatisfeitas com o trabalho que Edmar teria prestado. É o que diz o boletim de ocorrência. Portanto, a perícia civil compareceu ao local, realizou os trabalhos de praxe e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal. Até o momento, nenhum suspeito do crime foi preso. Saulo.